No ar, o espaço religioso de reflexão e partilha diária da Palavra de Deus e Evangelho do Dia. Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira. A CIDADE NO BRASIL Fizemos este dia da terça-feira, dia 22 de setembro, debaixo da graça de Deus, elevando o nosso espírito ao nosso bom Deus. Confiamos a Deus as nossas necessidades e preocupações, especialmente os doentes padecendo de diversas enfermidades, fiéis defuntos e pedindo igualmente pelos nossos irmãos, em Cabo Delgado, Diocese de Pemba, deslocados pelos ataques supostamente terroristas naquela região de Moçambique. Continuamos rezando pelo fim da pandemia do novo coronavírus, pela saúde e recuperação dos infetados. Como tem sido hábito neste nosso e vosso programa, iniciemos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imploramos a Deus a proteção e cura pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Padroeira, dizendo, À vossa proteção recorremos à Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Santo Evangelho com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Naquele tempo, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não podiam chegar junto dele por causa da multidão. Então, disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Diz o Senhor. Caríssimos, uma leitura rápida do Evangelho de hoje pode nos levar a concluir que Jesus não se dava bem com a sua família. Entretanto, esse não era o objetivo do evangelista ao compor esse relato. São Lucas queria falar da nova família de Jesus. Daquela família onde não dominam os laços de sangue, senão os laços da fé. Uma família formada de pessoas que dedicam uma especial atenção à palavra de Deus e a põem em prática no seu dia a dia. Uma família que antes de iniciar as suas atividades, reza agradecendo pelo descanso que tiveram e pedindo a Deus que consagre o dia e as atividades que vão realizar. Uma família que bendiga os alimentos que comem, reconhecendo que são frutos da bondade de Deus. Uma família que antes de ir para a cama faz exame de consciência, pede perdão e a proteção de Deus. Será assim a nossa família? Ocupa a palavra de Deus, um lugar importante na vida da nossa família? Temos tempo nós para rezarmos em família? Eis a oportunidade que Cristo dá de sermos sua família. Esforcemos-nos por ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Assim seja. Que Deus nos ajude a perseverar na nossa fé. Rezemos juntos as orações do dia. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato. Ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo, tornámonos participantes da missão da igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes. Para que a missão confiada à igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes pressões que levem vidas e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo, que fez o céu e a terra, esteja consigo para lhe proteger, esteja à sua frente para lhe conduzir e atrás de si para lhe guardar. Olhe por si e conserve e lhe abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem do Senhor. Abençoado o dia para si e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos olhos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Evangelho do dia Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira